E aí gente, esse é um em detalhes dos primeiros episódios da primeira temporada de Ahsoka. Como Ahsoka é uma continuação direta de Star Wars Rebels, por mais que você não precise assistir para entender, eu vou fazer esse trabalho aqui de trazer alguns elementos, evidenciá-los e explicá-los também para você ficar a par de tudo. É um vídeo mais voltado para falar sobre o universo de Star Wars como um todo. Eu vou comentar aqui como aqueles vilões, por exemplo, nem são Jedi nem Sith, o que é o tal olho de Sion, quando se passa a série e por aí vai, você vai entender tudo bem direitinho para seguir muito bem aí ao longo dessa primeira temporada de Ahsoka. Se você gosta mais de texto corrido, aquela análise, não sei o que, a história, as percepções, tem link na descrição com as análises do episódio 1 e 2. E antes de continuar, deixa eu compartilhar contigo uma novidade. Eu estou lançando meu segundo livro, agora é sobre a primeira temporada de Andor, outra série do universo Star Wars. O link para a pré-venda do livro está logo aqui embaixo na descrição. Garanta sua cópia porque eu sei lá quando esse livro vai ser novamente publicado. E a tiragem já está certa, por mais que seja uma pré-venda, eu diria para você correr, porque sei lá também, se não acaba esse negócio. Enfim, vamos lá para o detalhes, falar dos primeiros episódios de Ahsoka e a gente vai conversando sobre Star Wars. Aqui, na minutagem, tem o menu com os assuntos, caso você queira pular para um assunto específico. Quando se passa, vamos falar da cronologia. A série Ahsoka é situada após os eventos de Star Wars Rebels e do filme O Retorno de Jedi, que é o episódio 6, no caso dos filmes da trilogia original. E a série se passa antes de O Despertar da Força, que é o episódio 7. Quanto tempo, PH? Não sabemos. A série diz que, neste dia, há vários anos, o Império foi derrotado. E aí, por isso, não precisa uma data específica. Rebels, para você ficar ciente, encerrou da seguinte maneira. Enquanto a galáxia celebrava a queda do Imperador Palpatine, que a gente viu nos filmes, e por isso, o consequente fim do Império conforme a guerra em si não terminou da noite para o dia. No final da animação, Ahsoka e Sabine se unem para buscar Ezra Bridger, que sumiu depois de um confronto importantíssimo contra o grão-almirante Thrawn. Ambos foram puxados para um ponto desconhecido no espaço e tempo através do uso dos Pergels, criaturas que possuem a habilidade de viajar no hiperespaço e que já vimos na terceira temporada de Mandaloriano, e obviamente também em Rebels. A citação que eu falei, neste dia, há vários anos, o Império foi derrotado, refere-se à famosa Batalha de Endor. Essa batalha ocorreu em 4 DBI, ou seja, depois da Batalha de Yavin, quando a Aliança Rebelde conseguiu uma vitória decisiva contra o Império Galáctico. Assim, Ahsoka, em sua nova jornada, situa-se em um período pós-Endor, onde os resquícios do Império ainda persistem e as sementes da Primeira Ordem começam a brotar desde já, por isso elas estão as temáticas aqui da série. Ou seja, a Galáxia ainda está cheia de ideias insurgentes, focos de lutas ainda que não se concluíram ou a tentativa de fazer a República não ser benquista e também ser benquista depois de tanto tempo de Império. Matá-la seria uma vergonha, restam tão poucos Jedi, é o que diz o Balian ao final do segundo episódio, referindo-se à Ahsoka, nossa protagonista. Mais do que vários elementos já indicavam, como a trança na Shin, que é a aprendiz do Balian, e os sabres laranja e não vermelhos, isso deixa claro que a dupla nem é Sith e nem é Jedi. E aí eu explico. A Shin tem essa trança Jedi, que é mais utilizada pelos Padawan, ou seja, os Jedi aprendizes, não posso dizer nem Jedi aprendizes, aqueles que são aprendizes a Jedi, o que sugere, portanto, uma origem e treinamento de alguém que esteve ou conhece da Ordem, que é o caso do Balian, e demonstra que, apesar de não estar mais na Ordem, ainda mantém algumas tradições dela, ou seja, um pouco de respeito, digamos assim. No entanto, seu desvio do caminho Jedi e sua escolha e não se identificar completamente com o Sith também demonstram uma abordagem mais cinza para os dois personagens, ainda que uma tendência maior ao caminho sombrio. Ahsoka, por exemplo, ainda que seja cinza, tem um pouco mais de tendência ao lado da luz, ao lado luminoso da força. A cor laranja dos sabres de luz da dupla de vilões é uma representação visual dessa ambivalência, porém com tendência mais egoísta do uso da força, enquanto que Ahsoka é um pouco mais altruísta. Essa cor é importante porque, tradicionalmente, os sabres de luz têm cores que representam o alinhamento de seus usuários. Isso com o tempo ficou um pouco bagunçado, inclusive com as animações também. Mas vamos lá, tem azul e verde, bem tradicional nos filmes aí pros Jedi, o roxo também aparece ali com relação ao Mace Windu e o vermelho mais pro lado do Sith. Isso obviamente no geral, porque existem sabres de todas as cores, depende do cristal, do seu portador, enfim. Os sabres brancos da Ahsoka são de cristais que foram limpos, foram purificados por ela e assim ela tá no caminho, digamos, bem central, bem central, mas ainda não egoísta. Até porque ela foge, essencialmente, do egoísmo da Ordem Jedi. Mas enfim, são outros 500, eu posso falar isso num outro vídeo. Nesse contexto específico, então, o laranja pode ser interpretado como uma fusão, um meio termo entre esses alinhamentos tradicionais de bem e mal, simbolizando sua posição como mercenários e não como representantes absolutos de um lado ou de outro. Assim como Ahsoka, que se distancia dos Jedi enquanto ainda defende o bem e utiliza um sabre branco, ou dois sabres brancos mais precisamente, Shin e Balian trilham um caminho único também, reforçando a ideia de que a força não é simplesmente binária, mas um espectro de possibilidades e de escolhas. E ainda saberemos como é que essa dinâmica se dará de fato, mas eu acho, eu chuto, que vai ser um dos temas centrais aqui desse episódio. Episódio não, desculpa, aqui dessa temporada. É tanto que Ahsoka agora tem um aprendiz, e ela vai levar essa aprendiz pra que lado? Esse é um dos pontos aí que vão ser abordados ao longo da temporada, com certeza. Um conceito importante de abordar é o Entremundos, que apareceu no Rebels e foi citado aqui nos dois primeiros episódios. O Entremundos, ou então o World Between Worlds, trata-se de um reino fora do tempo, fora também do espaço convencional, composto por uma série de portais que conectam diferentes momentos e lugares no universo de Star Wars. Esses portais são representados por caminhos e portas que flutuam no vazio, com fios luminosos conectando-os, e ao entrar em um desses portais, o indivíduo pode influenciar ou mesmo alterar eventos passados ou futuros. O acesso ao Entremundos foi encontrado inicialmente em um antigo templo Jedi em Lothal, e o seu poder era tão grande que atraiu a atenção de forças tanto benevolentes quanto malévolas. Importante entender, porém, que não se trata de uma simples viagem no tempo que pode ser usada para modificar tudo. Não é isso que o Entremundos significa, tampouco ele é multiversal, como é a moda hoje. Ele é um fio que une as várias realidades e galáxias que existem em Star Wars, digamos assim, e acho que é um conceito que vai crescer muito aqui com a série, mas dificilmente tenderá para esse lance de multiversos, várias versões, etc. Pode tender um pouco mais sobre viagem no tempo, mas eu acho que ainda também não é isso. É mais percepção da realidade a partir de fora dela, a partir de estar fora dessa realidade. E é por isso que a viagem no hyperdrive, etc., pode acontecer, porque você está aqui e viaja para cá, porém, você ainda está na mesma realidade, só que meio que você conseguiu viajar nesse tempo em fração de segundos. Na série Rebels, o Entremundos desempenha um papel crucial no episódio chamado A World Between Worlds, onde o protagonista, o Ezra Bridger, é capaz de entrar nessa dimensão e salvar a Soka de uma situação específica que eu não vou falar porque eu indico que você busque pelo menos esse episódio de Rebels. Durante seu estadia nesse contexto, nesse cenário, o Ezra também ouve vozes de personagens clássicos de toda a saga Star Wars, indicando então a natureza atemporal desse reino. Palpatine, que é muito suficiente do potencial do Entremundos como uma ferramenta para controlar toda a realidade, por exemplo, tentou acessá-la através do Ezra, mas foi impedido. Por isso, assista esse episódio, que é bem legal e assista esse arco. Então pega dois ou três episódios antes e mais uns dois ou três episódios depois. Morga foi um personagem que apareceu em Clone Wars e depois no Mandaloriano. Inclusive, é quando o mando consegue lá sua lança de Beskar e ela faz parte das tais Irmãs da Noite, também conhecidas como bruxas de Dathomir. E ela faz outro aspecto bem interessante do uso da força que eu vou explicar agora. As Irmãs da Noite são essa seita matriarcal de feiticeiras sensitivas à força do planeta Dathomir. Elas têm, melhor dizendo, uma longa história dentro do universo de Star Wars. Sua magia muitas vezes é descrita como uma combinação de rituais e o uso da força no centro desses rituais e foi destacada em várias mídias de Star Wars, mas é mais apresentada na série animada Clone Wars. Nela, a Sai Ventress retorna a Dathomir após traída pelo seu mestre, o Conde Doku, e se reconecta com sua linhagem materna. As Irmãs da Noite também tiveram um papel fundamental na criação de Savage Operas, que foi transformado em um guerreiro poderoso através dos rituais das Irmãs que misturavam força e etc. Elas usam, só para citar exemplos, projeção astral, tem toda uma conexão com o entremundos, são estudiosas do uso da força de outras maneiras que vão além dos filmes e podem estar mais envolvidas com o cânone de Star Wars do que a gente imagina. Por exemplo, o próprio Luke, no episódio 8 dos filmes, em uma das cenas mais icônicas da saga nova, faz uma projeção astral para enfrentar o Kylo Ren. Então, isso é um flerte com o que a gente sabe que as Irmãs da Noite podem fazer. Thrawn é um grão-almirante X, né? X, eu não sei como é que diz. É uma das figuras mais estrategistas do Império Galáctico, esse é o ponto. Ele surgiu pela primeira vez na trilogia de livros escrita por Timothy Zahn. Timothy Zahn que comeu uma rapadura. Foi dada de presente para ele. E ele começou essa trilogia em Herdeira do Império lá em 1991. Nos romances, o Thrawn, ele emergiu como principal antagonista dessa história que seguia os filmes clássicos, usando a sua inteligência e o seu conhecimento de estratégia para desafiar a nova república após a queda do Imperador Palpatine, ou seja, o Thrawn ele é a continuidade após a queda do Império. Essa trilogia foi muito bem acreditada pelos fãs e também é tida como o renascimento do interesse que a gente vê hoje para com Star Wars durante os anos 90. Interesse esse que levou a uma segunda leva de filmes, né? Os episódios 1, 2, 3. E Thrawn rapidamente se tornou um dos personagens mais icônicos do universo expandido e muita gente ficou esperando ele aparecer. Porém, quando a Disney adquiriu a Lucasfilm em 2012 e ele reestruturou o cânone de Star Wars, a trilogia Thrawn caiu do cânone, ela saiu. Então, o Thrawn não existia mais naquele cenário e muitas outras partes do universo expandido foram reclassificadas para o que se chama de Legends. Então, tem o Legends e tem o Cânon. O Cânon é onde está toda a história aceita pela Disney e o Legends é o que um dia foi aceito dentro desse grande universo de Star Wars. O que significa que essas histórias não eram mais parte da continuidade oficial. Só que o Thrawn vem sendo reintroduzido no cânone de Star Wars pela série animada Star Wars Rebels, sob a direção de David Filoni e finalmente agora, em live-action, chega com Ahsoka. Teremos Thrawn, não sei o quanto mais teremos. O que vai dificultar, porque é muito chato pronunciar o nome dele. Mas é um puta de um personagem legal e é um vilão à altura. Porque é um vilão inteligente e estrategista. E outra, não discute esse negócio de mal e bem. Ele é mal. Vemos que Sabine é uma personagem descolada, muito apegada ao Ezra e também às artes, tanto nos capacetes quanto nas paredes. Enfim, deixa eu falar um pouco sobre a Sabine, para quem não viu Rebels. Sabine é uma Mandaloriana por nascimento, é uma artista muito talentosa, lida com explosivos e gosta muito de enigmas, puzzles. Ela já empunhou o Darksebe que a gente viu lá no Mandaloriano. O gosto dela por arte se manifesta no hábito de deixar sua marca utilizando grafites nos lugares onde realiza suas missões. Ao longo da série, a armadura da Sabine serve como uma tela para sua expressão e vai mudando e evoluindo de acordo com suas experiências e seu crescimento pessoal. O passado da jovem é complexo e cheio de conflitos. Embora ela tenha sido inicialmente treinada nas artes mandalorianas de combate, foi o Kanan Jarrus, que é outro personagem de Rebels, quem a treinou no uso do Darksebe. Ao longo desse treinamento, a Sabine confrontou traumas do seu passado, principalmente sobre a sua decisão de criar armas para o Império que foram posteriormente usadas contra seu próprio povo. A sensação de traição e abandono por sua família após ela se manifestar contra o uso das armas causou profundas cicatrizes emocionais. Apesar das tensões iniciais, o treinamento com o Darksebe não apenas aprimorou suas habilidades de combate, como também a ajudou a confrontar e começar as curas dessas feridas sobre seu passado, preparando-a para um papel de liderança entre os mandalorianos, papel que ela recusou. Depois de usar o sabre para unir parte dos mandalorianos e enfrentar o Império, Sabine escolheu entregá-lo para Bo-Katan, que a gente viu lá em Mandaloriano. Sabine acreditava que Bo-Katan era líder de direito dos mandalorianos e a pessoa certa para empunhar o Darksebe e unificar todo o seu povo. Sabine nunca terminou seu treinamento, porém a galáxia explodiu nas guerras finais, literalmente, e ela também não estava se dando muito bem com Ahsoka e com o que se esperava dela. O fato é que ela não estava botando muita fé no que ela era, sobretudo tendo o Ezra ao seu lado, exalando o heroísmo. Além disso, ela era tão ou mais ansiosa para com o treinamento do que o Luke e Ahsoka juntos. Só para citar um exemplo aí do porquê o treinamento não foi tão para frente. Vamos falar sobre a rolagem de texto. A rolagem de texto aparece no começo do primeiro episódio da série e você pode achar que isso quer dizer nada. Só que quer dizer muita coisa. O Crow, como chamam em inglês, é um dos elementos mais icônicos de Star Wars. Desde o início da saga em 1977 com Star Wars Episódio 4, a rolagem de texto ofereceu aos espectadores uma certa contextualização, um prelúdio para com a grande história que estava prestes a se desenrolar. Ela estabelece o contexto, o cenário, e dá um senso também de grandiosidade e ópera, de tons épicos à narrativa, fazendo um paralelo com contos clássicos e lendas antigas, como há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante e por aí vai. Enfim, é uma forma de situar rapidamente o espectador nos acontecimentos recentes do universo Star Wars, sendo especialmente útil para quem não está totalmente imerso nos detalhes da vasta lore. Só que com a expansão do universo Star Wars para além da saga Skywalker, foi tomada a decisão de omitir a rolagem de texto em alguns filmes e algumas séries também, especialmente os spin-offs, como por exemplo Rogue One e depois o filme Han Solo. Isso foi feito para diferenciar esses projetos da saga principal, colocá-los como derivados e reforçar a ideia de que eles são histórias independentes, embora estejam conectados ao universo maior, só que não fazem parte do fio central do filme 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Entendeu aí? A ausência do Crow em alguns filmes sugere uma quebra com a tradição e indica que a narrativa pode seguir uma abordagem ou um estilo mais próprio. Só que aqui em Ahsoka a gente vê que o Crow é usado, ou seja, estamos de volta a Star Wars clássico. Primeiro, isso indica que a série está tentando capturar a sensação épica e grandiosa dos filmes principais da saga e isso também pode indicar que Ahsoka teve uma conexão mais profunda com os eventos da saga Skywalker ou que a sua narrativa é tão significativa para o universo Star Wars quanto os episódios da linha principal. É isso que a rolagem do texto inicialmente diz para quem a ver subindo juntamente com a música e posteriormente com alguma cena de introdução. DROIDES Vamos falar dos droids. Tem vários droids aqui acontecendo nesse episódio. Os antagonistas de Ahsoka utilizam os droids assassinos HK armados com bastões elétricos nesse caso para repelir o o sábio de luz. Assim o sábio de luz não consegue rasgar, não consegue fatiar o bastão caso eles não fossem elétricos. Esses droids representam um desafio bem interessante, diferente dos droids de batalha mais descartáveis ali que para os Jedi eles só faziam assim, junto sei lá e tudo mais. Inclusive esses droids aqui, os caras tem um reator nuclear no peito, explodiu lá, tem uma bomba nuclear lá e tudo mais. Esses droids são originários do jogo Knights of the Old Republic. Vale lembrar que esses modelos específicos foram vistos anteriormente em Mandaloriano, que contou com a presença da Morgan Elsbeth, mas pela primeira vez a gente vê eles bem introduzidos numa história corrente. E aí outro droide é o Hu Yang, um droide que eu quero aqui dar um pouco de destaque. Ele é um antigo droide arquiteto da série animada Star Wars e Clone Wars. Ele já ajudou as gerações de padawãs a construírem seus sábios de luz, forneceu-lhes peças, orientou-os no processo de montagem e, por isso, ele tem uma vasta memória que remonta a milhares de anos com inúmeras formas e designs de sabres de luz, tornando-se, portanto, uma figura essencial na tradição Jedi de construção dessas armas icônicas. Inclusive, o Hu Yang é importante para colocar a Sabine Ren bem desconfiada sobre as capacidades dela com a força. Por isso que ele diz, ó, já vi muitos Jedi e você de longe é a pior de todas. Por que ela é a pior? Porque ela não quer lutar? Porque ela realmente é muito desconexa com a força? O Eye of Sion é mais do que apenas uma nave, não, eu diria que nem é talvez uma nave, representa uma peça crucial na busca pelo Thrawn. De acordo com a Isles Beth, a Morgan, ela é essa embarcação chave para encontrá-lo e aparentemente requer um hiperdrive excepcionalmente poderoso para realizar sua jornada, essa grande viagem entre mundos. Isso nos faz lembrar inclusive do Eye of Palpatine, uma imponente nave do tamanho de um Superstar Destroyer que estava presente no antigo romance Children of the Jedi. Por que eu digo isso? Porque esse Eye of Palpatine é Legends, só que o David Filone é muito esperto. Ele pega coisas do Legends, refaz para caber bem direitinho no cano e traz de volta. Então, no antigo canone, essa nave era usada pelo remanescente Imperial há cerca de uma década após os eventos do Retorno Jedi, em uma tentativa de revitalizar o Império. Só que, é importante notar que o Children of the Jedi era uma narrativa muito peculiar e nem é muito bem aceita pelos fãs das antigas. Então, as semelhanças entre as duas naves se limitam a essas referências mais superficiais e é uma tentativa de pegar essa boa ideia que não foi bem desenvolvida, mas essa boa ideia e colocar no cânone principal. No entanto, a menção do Eye of Sion como uma nave, ou um portal, quem sabe, que necessita de um Hyperdrive tão potente, pode sugerir que não seja apenas um veículo, mas talvez essa passagem que a Morgan está querendo criar ampliando as capacidades da viagem intergaláctica de maneira revolucionária em Star Wars. E, obviamente, vai ser a arma da vez, né? Como já foi a Estrela da Morte e agora vai ser esse portal, nave, nave-portal, portal-nave, enfim, saberemos nos próximos episódios. E é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Gostaram? Curtiram? Fala aí se curtiram ou não. Pré-venda do meu livro sobre Andor, tá? Aqui na descrição. Vai lá, clica no link, vê lá o preço direitinho e parte pro abraço. Eu indico demais. Indico porque foi eu que escrevi. Tô brincando, indico porque tá legal mesmo. A gente se vê numa próxima oportunidade, tá? Toda quarta-feira tem uma análise aqui do episódio novo da semana e aí a gente vai conversando aí em outros em detalhes sobre outros aspectos de outros episódios de um novo Star Wars. Até a próxima, gente. Forte abraço em vocês e tchau.